Olá, eu me chamo Isis, eu sou professora no curso técnico em hospedagem no Instituto Federal Campos Teixeira de Freitas e atualmente também estou como coordenadora do curso. E eu estou aqui hoje para fazer um convite, um chamamento a vocês. Nós estamos com o processo seletivo aberto até o próximo dia 15 de maio e eu chamo mesmo a todos aqueles que já tenham concluído o ensino médio que venham participar conosco do processo seletivo para o curso técnico em hospedagem. É um curso técnico voltado para a área do eixo turismo, hospitalidade e lazer com saídas profissionais para a área da hotelaria, para a área de eventos, para a área de alimentos e bebidas. Enfim, que tem todo um mundo do trabalho aí à sua espera. Conto com vocês, até o dia 15 de maio. Vem estudar no IFBAiano!